Nossa senhora Tem que chamar o João Meccano para ver que eu não dou conta não Porque é que eu fui arrumar da vida Oh pai, ainda bem que o João Meccano chegou Ô João Ô pai, você comprou esse burrinho sacagola? Comprei, eu quero você passar o computador nele que está cheio de falha Você passa? Sim Você passa? Sim Tá bom então Porque esse trem, olha o tamanho da boca que está aberta, está para me comer já Esse muricel que eu comprei ontem e ele já quer me comer João Meccano Ele já quer me comer Olha o bocão que ele abriu aqui Você dá conta? Sim Beleza então, pega o seu computador lá Tá, eu vou ir lá Eu vou ir lá Está cheio de falha Tchau 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 E aí João Oi Rapaz, esse caminhão está cheio de falha, você vai dar jeito? Sim Eu só tenho que ver se o problema ele está Rapaz, eu achava que esse caminhão não tinha que passar computador nele, mas você está falando que precisa né? Sim Sim, é porque eu estou vendo que ele precisa de mais Tá bom então, vem aí Alô Patai, eu descobri o defeito do caminhão Já descobriu o que tem com o caminhão? Cadê? Cadê os defeitos? Me mostra aí Isso tudo? Rapaz, eu comprei esse caminhão achando que estava bom, tem que arrumar isso tudo Vai falhando, fala para mim as falhas que tem Falha no ABS Falha no ABS Mas aonde João? No EBEG No sistema de aila Sistema de aila Na boia do combustível Espera aí, na boia do combustível não A boia do combustível é novinha, eu vou pegar aqui para você ver Aham Olha essa vara que eu comprei aqui, o medidor do combustível, está bom João Olha o medidor do combustível, está bom, você vai falar que isso aí está estragado Me dá aqui meu medidor do combustível, está bom, isso aqui você não vai condenar não Mas onde tem falha João? Ah No ar condicionado? No ar condicionado, dá aqui olha Meu Deus do céu, ar condicionado, sistema de aila, airbag, ABS Tudo isso Tudo isso Mais o que João? Injeção eletrônica também Injeção eletrônica também Eu vou botar fogo nesse muriçoca João, isso tudo de problema Olha isso aqui, encheu duas telas de computador com essas falhas Esse computador seu está errado João Não, não está não Não Ai Deus Mais o que? Câmera de air Câmera de ré João, nesse muriçoca isso tem câmera de ré Isso está errado esse computador seu moço Não está não Não, estou lascado com esse muriçoca Quanto vai ficar para arrumar isso aqui? É duzentos mil Duzentos mil João, isso aqui não vale cinquenta mil reais Você vai me cobrar duzentos mil para arrumar? Não Pode abandonar Você está doido, eu não vou contar esse João mecânico não Não dá certo Não, não estou conto você não Vou cobrar duzentos mil reais para arrumar esse muriçoca aí Olha isso aí Olha isso aí Olha isso aí João Você quer arrumar a câmera de ré desse caminhão João? Sim Isso não tem câmera de ré não João Ô João, deixa eu te falar um negócio Isso aqui não tem ABS Isso não tem câmera de ré Isso não tem ar condicionado Isso não tem ar lá não João Esse computador seu está todo lascado João Não tem ar Esse computador, eu não acredito Isso aqui é um jacaré velho João Isso aqui não tem ar condicionado Você falou que isso aqui tem airbag João Tem airbag esse caminhão? Sim Eu desisto Eu vou pegar um fosco lá e vou botar fogo nesse trem Espera aí Tchau 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 Tchau